Bom dia gente! Não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas agora são exatamente 9 e 12 da manhã em Goiânia. E como você já viu aí na descrição, o nosso destino hoje é Rio Verde. Né bebê? Rio Verde. Pronto, ó. O bebê está aqui meio com sono. A cachoeira que sentiu mais. Eu estava com saudade de uma cachoeira, viu? O bebê está aqui meio com sono e está reclamando, porque eu vou levar uma mala desse tamanho. Olha o tamanho da mala? Não sei pra que é isso. Vocês entendem a necessidade de uma mulher, né gente? E aí ele leva duas peças, né? Aí usa um dois dias e a outra dois dias. Aí quer que eu faça a mesma coisa? Eu uso uma um dia, eu uso a outra outro dia. Enfim, eu não sei como ele consegue viver com quatro pecinhas de roupa, gente. Não sei. Não cai a peso, né? Ah. Quer que está com a carga do peso. Vou passar do... Ó, uso uma bermuda hoje, a outra está lavando. Aí, quando a outra seca, eu lavo a que eu usei hoje e eu fico assim, usando uma e outra. Pra que precisa de muito? Está bom demais, né? Mas enfim, ó. E a gente vai pegar um ônibus agora na rodoviária de 10 horas da manhã. Porque ontem a gente até tentou alugar um carro na Unidas, mas deu um B.O. A mulher queria 5 mil reais de calção, gente. A gente vai comprar um, né? Como pode? É porque a gente deixou o nosso carro, né? Em Belo Horizonte. E agora estamos andando de ônibus. Agora a gente está atrasado, viu? Vamos, vamos. Bora. A gente já chegamos aqui na rodoviária, ó. Meus bilhetinhos aqui. É bem grande, viu? Bem arrumadinha. Só não é maior do que a de São Paulo, né? Mas em compensação é mais limpa. É bem limpinha, bem organizada. E fica bem pertinho aqui da região do 44. É o polo de moda aqui, né? De Goiânia. Então fica lotado. Muita gente vindo comprar roupa. As passagem aqui pra Rio Beste ficou um pouquinho cara. Estava dando 160 reais pra nós dois. As duas juntas já, né? Com taxas e tal. Aí eu fui no Cupom Mania. Pegando o contínuo do ClickBuzz. ClickBuzz, né? Aff, Maria. Gostou 150 reais. Não foi um descontão, né? Mas já ajudou, né, gente? Então fica aí a dica, ó. Vai viajar. Vai lá no Cupom Mania. Tem outras empresas que são parceiras, né? Você sempre vai estar ali conseguindo um descontinho. Mesmo que ele seja pequeno. Mas vai dar certo. Vai lá. Ó, o povo aqui, eu vou dizer, o povo aqui de Goiânia é mais educado, viu? É. Eu já andei umas 100 cidades no Brasil. Foi o povo mais mais educado que eu já vi. Ninguém dá bom dia, boa tarde, boa noite, nem obrigado. Eu paguei, passei a aproximação na maquininha, deixei lá e falei pro cara três vezes. Tá pago aqui, viu, irmão? Tá pago. Ele nem tinha um. Nem falou nada. Ninguém aqui dá bom dia, boa tarde, boa noite, nem nada. Parece faroeste. É, lá na academia também. Quando o povo entra e eu tô lá, ninguém me cumprimenta. É. Não dá bom dia. Tá no hotel lá. Já entrei naquele elevador umas 30 mil vezes. Só eu que falo bom dia, alguma coisa. O pessoal nem responde às vezes. Pois é, chegou o ônibus. Bora lá. Tá chegando. Não aguento mais esse ônibus, velho. Dois mil anos depois. Não aguento mais esse ônibus. 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 A cor do sol que a gente viu agora é no Parque do Jatobás. É um bairro aquilirro verde, um bairro nobre, muito bacana. Tem até meu jipe que eu encostei ali. É o jipe do garota. Estou cobrando R$5 para o pessoal tirar foto nele. A gente está aqui ficando na casa de um colega do meu irmão e vamos ficar aqui até segunda, né? É. Até segunda-feira e amanhã a gente vai estar vendo aí qual cachoeira que a gente vai. Tem cachoeira de São Tomás, cachoeira do Laje, cachoeira do Cabeleira. A gente está procurando uma aí pra ele. Bonitinho, né? Parece de filme, de desenho. Oxe, derrubar a criada. É o filme aí. É o que eu estava falando mesmo? Porque amanhã a gente vai pra cachoeira do Cabeleira, cachoeira de São Tomás ou cachoeira do Laje. A gente está vendo aí qual que fica mais próximo. Ah, que fofinho. Podia ser ao invés de uma aliança, a pessoa dá uma flor, né? Hã? Dá uma flor assim, dizer, quer casar comigo? Meu brilho é sumindo. É, a pessoa dava uma flor assim, ó. Se você quer casar comigo, aí dava uma flor, né? Não. Sai mais em conta do que gastar a calma de duro. Sai mais em conta, ô gente, pelo amor de Deus. Olha essa casinha verdinha aqui, é um bebedouro, né? Aí lá do outro lado, aquela rede ali, é uma quadra de futebol. Um basquete. Basquete. É, pra quem mora aqui, né? Fazer muita atividade física. Deve ser muito bom, né? Depois desse ponto de sol, a gente vai pra casa descansar. Amanhã tem cachoeira, né? A gente se vê bem cedo. Bom dia, gente. Olha o cafezinho saindo. Olha. Partiu a cachoeira, né, meu povo? Vamos embora. Pois é, ó. Daqui de onde a gente tá, a gente tá no Parque do Jatobá. Tá dando 30 minutos até a cachoeira de São Tomás. A gente tá de carro, ó. Quando ele emprestou o carro pra gente, porque, olha, se você for vir, venha de carro, viu? Porque só o táxi que a gente arrumou aqui tava cobrando 200 reais pra levar e pra trazer. É melhor arrumar o carro. É melhor vir de carro, dar um jeito aí, porque é caro. Sem carro é complicado, sai caro. Sai caro mesmo. Então é isso, né? O dia tá lindo hoje, tá um sol aqui maravilhoso. Vamos aproveitar um dia na cachoeira. O dia tá lindo hoje, tá um sol aqui. Chegamos. Som só da natureza. Por favor, respeitem, viu, gente? Cão bravo. Como é que é aqui, ó? É só entrar, ó. Tem uns ranchozinho, né, ó. Aqui tá bonito, viu? Olha, pessoal, antes de ir pra cachoeira, você passa no caixa eletrônico, consegue um dinheiro, porque lá não tem sinal, daí eles não aceitam Pix nem cartão de crédito. A gente teve que vir aqui pro posto, ó, conseguiu um dinheiro. Tamo voltando pra lá agora. Bora simbora, né? Bora. Costa aí, né? Ali na sombrinha, ó. Vamos estacionar o carro aqui, hein, galera? Galéu isso. E agora vamos fazer uma trilha, hein? É, gás. É, gás. É, gás. É, gás. É, gás. Uma trilhazinha pra descer. Fofo, olha isso, ó. O que você está com medo aí? A teia de aranha Gente, tem muita teia de aranha aqui Eu estou até... Ai, que lindo Olha que queda linda Está se preparando para pular, é? Vai pular Quase era tempo que eu não vi uma cachoeira, viu? Estou até emocionada E olha, a trilha é bem tranquila de fazer Para chegar aqui bem fácil Bem curtinha Oxi Você não estava se preparando para pular? Estou bem Estava se preparando para comer, né? Infelizmente ainda existem pessoas mal educadas Que jogam latinha de cerveja Lixo pelo chão Sendo que o lixo está aqui, ó Do lado Muito triste A água era bem gelada E tinha muitas pedrinhas Dificulta para andar Dá para ver a Cristina tentando andar E eu só curtindo sozinho Mesmo assim ele conseguiu chegar lá Tomar o banhozinho dele Eu não gravei muito lá na cachoeira Porque estava um barulho muito forte Muito alto, né? Dá para ouvir Será que está fria, hein? Ó, bebê Cuidado Cuidado Ai, gelada A cachoeira do São Tomás é bem grande Então andando um pouquinho Você já encontra outra entrada Uma paisagem mais bela do que a outra São várias quedas para você conhecer Ficar ali observando a paisagem E não para por aí, viu? Ainda tem muita coisa legal para fazer por aqui Esse lago também faz parte do espaço Ele tem dois metros e meio de profundidade Por isso o banho para crianças é proibido Eles não fornecem colete salva-vidas Então para fazer uso do lago Tem que saber nadar Também tem uma tirolesa ali Mas também não tem ninguém para auxiliar Então é por sua conta em risco, viu? Tem esse espaço para crianças Eu achei o máximo, gente Porque criança fica muito inquieta, né? Então você coloca ela aqui E pronto, acabou Também tem improvisado Mas tem uma churrasqueira aqui Esse espaço você pode cozinhar Fazer sua comida Tem rede também Além de tudo isso Ainda tem essa piscina natural Ela é abastecida com a água da cachoeira Eles fizeram uma engenharia ali Para bombear a água, né? Vale muito a pena Por apenas R$10,00 Você tem acesso a tudo isso Tchau, tchau! 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 Gostou? É, essa aqui com a viola pra quem toca, hein? É. Cantando aquela musiquinha, tem fanguinho na panela. Como é que é a musiquinha? Tem fanguinho na panela. Eita! Eita! Tchau! Tchau! Tchau!